Se eu esquecer o nome é pra falar a cor da camisa Você se vira bem nisso aí Isso aí rapaziada, estamos ao vivo, obrigado pela participação de todos Qual vai tourar agora? Daqui até o final Algumas partes a gente vai conseguir fazer ao vivo, outras a gente vai cobrir no gravado Beleza? Bora! Boa sorte Bora Olha o bruxo A direita Paralelo Com 30 segundos na frente do combo Esse é de alta velocidade A direita 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 É de alta velocidade A direita A direita A direita Vamos lá. 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 Vamos lá.